Um pequeno delay. Bom dia a todos. Estamos aqui para a última live das Jornadas Digitais Conectados em Casa. Uma live muito especial. Como vocês sabem, os temas foram sugeridos pelos alunos, assim como os palestrantes. E essa live foi uma indicação para que fosse a live de encerramento com um time de professores mais do que estrelados, aqueles que a gente admira e gosta de coração. Então, estamos aqui com o professor Luiz Baronto, com o professor Marcos Horácio e com o professor Landeira para a gente debater que mundo é esse pós-pandemia, o que esperar do mundo pós-pandemia. Estamos aqui também com o nosso querido coordenador, professor Guto Lobata, que fez a mediação da live anterior e está aqui conosco também para debater esse tema. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. Bom dia também, queridos alunos. As perguntas para os professores podem ser feitas como nas outras lives no YouTube. E é assim que vocês forem postando, eu e o Guto vamos trazendo aqui para o debate. Começando já com uma primeira pergunta e nada simples. A gente vive aí uma pandemia que nenhum de nós esperava e isso transformou o dia a dia das pessoas, transformou a sociedade. Nesse momento, estamos todos em isolamento social. Tivemos que prestar atenção para novos cuidados, para questões de higiene que talvez não ligássemos tanto, o elevador, o uso de máscara, o contato. Estamos aí privados, os alunos também falaram muito sobre isso, privados de um contato social. E a pergunta que tem, que sempre vem na sala de aula, é se isso de fato, se essa experiência tem mesmo um potencial transformador para uma construção de um novo mundo. E mais tarde a gente vai debater também que mundo pode ser esse. mas, para outro, quais os impactos que a gente está vivendo na pandemia e se de fato eles têm esse poder de transformar as relações sociais, as relações entre as pessoas? O que você acha sobre isso? Bom dia para todos. Obrigado pelo convite para participar dessa live, super interessante. Eu acompanhei também as outras que já aconteceram, também igualmente interessantes. Olha, é difícil a gente falar sobre uma experiência que a gente está vivendo nesse momento. Talvez lá na frente, a gente com mais propriedade vai poder classificar melhor os impactos. Nesse momento, o máximo que a gente pode dizer é como ela está nos impactando individualmente, até porque estamos muito isolados, sem saber exatamente como será a nossa reação depois que a gente voltar a estar juntos. Eu trago comigo uma convicção, que não é absoluta, mas é uma convicção que eu venho alimentando. Nós seremos, sim, diferentes, mas não necessariamente melhores. Eu tenho dificuldade de acreditar que, em vista daquela possibilidade de que muitos acham que nós estaremos numa situação, estaremos melhores humanamente falando, mais solidários, etc. Eu acho que a pandemia nos forçou, num determinado momento, a viver e a experimentar coisas que a gente não estava acostumado, mas isso não quer dizer que necessariamente o caldo cultural será menos forte de nos deixar numa situação melhor do que quando estávamos antes. Claro que, para quem alimenta minimamente a esperança, alguma coisa de melhor poderá acontecer, mas eu acredito que, sim, diferentes nós seremos. Eu também acredito muito no poder da privação. Geralmente, nas experiências, mesmo do ponto de vista antropológico, religioso, psicanalítico, quando você é privado de alguma coisa, na medida em que você ganha liberdade para experimentar o que você foi privado, isso ganha uma força, um poder de produzir prazer muito grande. Então, essa experiência da privação vai aumentar potencialmente o nosso desejo de querer experimentar aquilo que nós fomos privados, daquilo que nós fomos privados. Então, eu acho, assim, muito provavelmente, na hora que disser podemos nos reencontrar, haverá uma euforia, uma alegria muito grande, uma sensação de finalmente, isso sim. Eu acho que ficamos presos e agora soltos nós temos uma percepção de um desejo que estava incontido. Então, é um pouco a minha perspectiva. Eu não consigo pensar muito futuro, porque se o presente para nós, nesse momento, está sendo uma grande incógnita, o que dirá o futuro? Mas eu carrego comigo essa convicção. Seremos diferentes, não resta dúvida. Não me lembro exatamente quem é o pensador, mas diz, olha, nós estamos mudando agora para um novo fator organizacional do mundo. Nós já fomos teocêntricos, fomos antropocêntricos, fomos tecnocêntricos e, provavelmente, estamos entrando agora na era do biocêntrico. Quer dizer, a vida ficou no centro e é o que a gente está tentando salvar e proteger nesse momento. Superobrigado, Baronto. Marcos Horácio, pegando um pouco o gancho do Baronto, de que o mundo será diferente, a gente não sabe bem como, mas será, e fazendo um link um pouco para a discussão anterior, quando o Marcelo Otato falou sobre o comportamento das empresas e o que elas estão fazendo. Alguns alunos também perguntaram se há espaço, se vocês acreditam, e aí eu queria ouvir a opinião dos outros dois professores, se há espaço para a construção de um capitalismo diferente. Vou me explicar melhor. A gente vê empresas preocupadas com ações sociais, algumas, de fato, com o seu papel social, mas também isso pode... A gente vê algumas ações que são oportunistas, que querem, sim, aumentar os lucros e as vendas durante esse momento de pandemia. E sempre vem essa dicotomia de um papel social e de um oportunismo deste momento. No entanto, também é a primeira vez que o mundo inteiro parou e que talvez algumas empresas estão percebendo que precisam da sociedade junto com elas e que elas têm um papel diante disso. O que você acha, Marcos Horácio? É possível a gente pensar numa nova forma de economia, e uma nova forma de pensamento da sociedade? Ou nós vamos ter uma continuidade do que a gente vem experimentando agora, talvez impulsionado com as coisas da tecnologia, com as experiências das pessoas à distância? Enfim, essa relação de cada um ter o seu papel no mundo, já tinha antes da pandemia, mas talvez uma consciência maior nesse momento. É possível pensar dessa forma? Olha, Nê, eu acho que, assim, eu estou um pouco com o baronto. Eu acho que a gente sai diferente, mas não necessariamente a gente sai melhor. Eu acho que, assim, é um momento que potencializa tudo o que a gente já tem. São essas situações de exceção, como essa que a gente vive, que potencializa as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas bondades e também os nossos interesses. Então, eu acho que vai ter lugar para todo mundo, como você citou aí. Acho que não necessariamente me dá a sensação que vai ser um mundo completamente diferente, mas eu acho que, assim, a gente vai poder discutir esse novo mundo que você está colocando. Eu acho que isso abriu uma pauta que antes estava aí, que sempre foi, do tempo para cá, a discussão, a gente estava... Está todo mundo se sentindo incomodado do jeito que o mundo está, de um tempo para cá. Uma série de promessas que foram feitas não foram cumpridas nessa virada de século. Então, assim, e aí agora, assim... Mas só que a coisa não foi implementada, enfim. Ficava uma discussão como se fosse de nichos. Ficava para o intelectual, ficava para alguns militantes, ficava para o pessoal que era ecologista, ficava com essas questões. E só que agora abriu a possibilidade de ele ter essa discussão e vir para o centro. Isso não quer dizer que o comportamento das pessoas muda em pós-pandemia. Então, assim, o mundo já tem as pessoas que... Já tem as pessoas, por exemplo, os empresários, os microempresários, as pessoas com negócios, que já estão preocupados com o outro há muito tempo. Tem uns que nunca tiveram, que assumem mesmo a condição de competição e que não podem perder a oportunidade. Isso é potencializado agora, né? Então, tem as pessoas que estão abertas para pensar no outro e as pessoas falam agora é a hora de ganhar dinheiro, né? E essas pessoas, quando esse período passar, elas estão pensando em como retomar o lucro, porque eles estão perdendo muita coisa com isso, né? E tem um outro lado dessa história que está dizendo não, eu acho que não dá para viver sem pensar nas pessoas. Isso tudo, para mim, continua. Eu estou pensando como baronto, tá? Mas só que o momento interessante é em humanas não dá para a gente fazer a experiência, né? É diferente. A gente pode pensar assim, como que seria um país se o capitalismo fosse assado? Como que seria? A gente não tem como pegar os ratinhos e colocar ali e descobrir. Esse momento está sendo um momento de experienciar o que é viver isso. Então, tem muita gente discutindo muita coisa, né? De ecologistas, de biólogos, de químicos, pessoal da educação. Então, está todo mundo discutindo tudo. Então, esse momento trouxe para a pauta. Não se sai mais disso, né? Essa discussão não vai mais embora, né? Então, assim, a gente não volta para antes da pandemia no sentido do pensamento. Eu não sei se volta no sentido... Eu não acredito que a gente volte com um comportamento novo, né? E tem uma coisa que muitos filósofos dizem, né? A mentalidade, o pensamento é a última coisa a se transformar. Mesmo quando tudo está se transformando, o mundo material, as questões estão chegando e tal, sempre a mentalidade é a última coisa que a gente consegue mudar, né? Eu li uma frase, não sei se foi ontem, alguma coisa assim, que dizia assim, todo mundo espera o novo, mas sempre se protege do novo. Então, assim, esse novo a gente quer. A gente quer um capitalismo mais humano, a gente quer um mundo que pense a questão da vida na Terra, que é a questão do Barão, que ele está colocando. Mas, para chegar a isso, né? A gente teve que passar por essa experiência, mostrar aí os dados. Olha, baixou a poluição. Olha, os peixes voltaram para a Veneza. Sabe essas coisas? Os peixes voltaram para a Baía de Guanabara. Então, assim, é uma experiência que a gente não tinha como fazer antes. Então, se provou que uma série de coisas são viáveis. É viável a gente fazer a live dessa maneira, por exemplo. Os professores tiveram que... Todo mundo entrou no barco, quem tinha afinidade, quem não tinha, quem não tinha habilidade, todo mundo entrou. Mas, assim, a gente sai com esses pensamentos, com essa discussão. Eu acho que isso fica mais vivo. Eu não sei se a gente muda após a pandemia. É uma coisa muito curiosa, né? Nocos Horácio, por exemplo, tem muitos estudos, assim, eu já li várias coisas disso na imprensa, ouvindo CEOs de empresas de consultoria e tal, e muitas falando desse retorno de um humanismo, né? Um humanismo é uma coisa gregária, quando isso for possível de novo, né? Não só no físico, mas no comportamento, a questão da alteridade, não sei o quê. Mas, por outro lado, também tem dados saindo sobre estudos de impacto econômico que colocam que as grandes corporações internacionais de capital aberto são as que vão conseguir sobreviver. Enquanto que as pequenas, os médios empreendimentos, inclusive aí, com certeza, o sistema das pequenas, dos pequenos negócios, é um sistema que está muito mais exposto, muito mais fragilizado, mesmo com política pública. E a gente está pensando, né? Que capitalismo a gente vai conseguir vivenciar depois da passagem dessa pandemia, que é uma pandemia aqui, do ponto de vista de saúde pública, que ela tem uma duração relativamente previsível ali, de um ano, ano e meio e tal, depois cinco a dez anos de profunda recessão. E aí a gente tem que pensar, do ponto de vista comportamental, a gente está tentando olhar para esse mundo mais humano, mas também do ponto de vista econômico, a gente vai ter um resgate, principalmente para grandes empresas, feitos pelos governos, né? O discurso do Estado mínimo foi totalmente destruído agora, mas a gente tem risco de ver esse discurso voltar na hora da austeridade, o discurso da austeridade fiscal pode voltar. Então, o que vocês acham aí, vocês três, disso? É só fazer um adentro para passar a bola para eles. É isso, assim, a mentalidade, a gente está discutindo esse monte de coisa, mas a forma de como as coisas são feitas, a forma não mudou. Então, tem muita gente que diz o seguinte, tem muita gente louvando que agora a gente vai ser menos consumista, né? A gente está aprendendo nessa quarentena a viver com menos, a comprar menos, enfim. Está todo mundo com dificuldade financeira, vai passar por isso, isso é do mundo agora. Mas, ao mesmo tempo, tem gente dizendo que vai acirrar a competição, porque tem muito menos lugares mesmo de ação econômica nesse sentido. Então, se acirra a competição, acirra o sentimento mais predatório das pessoas, não o sentimento de comunhão, né? Eu acho que a gente vai perceber quando acontecer, né? Então, assim, eu acho que o caminho está aberto para tudo isso. Passa a bola. Pegando um pouco esse gancho que vocês falaram, e eu queria ouvir o Landeira um pouco, desses assuntos que estão, como o Marcos Horácio disse, esses assuntos, a gente não sabe que será do mundo pós-pandemia, precisamos construir isso, mas assuntos importantes estão na pauta. Talvez antes nem tanto e agora mais. Landeira, qual é o papel da universidade, dos estudantes, na discussão desses assuntos, na reflexão desses assuntos? Landeira, abre o microfone. Abre o microfone para a gente. Bom dia. Então, deixa eu pegar o gancho nessa falha. Vamos transformar o limão numa limonada, que é uma frase que também está sendo muito ouvida. Há uma questão, acho que é uma forma de aprender mimética, pela repetição. Então, em algum momento, dependendo do tempo que eu tenho que fazer, eu noto por mim, essas falhas estão diminuindo, falhas como essa de falar, esquecer o micro e tal, estão diminuindo. Ainda acontece, mas estão diminuindo. Por quanto tempo nós teremos que ficar assim? Então, vão criando certos hábitos. Acho que nunca mais vou lavar as mãos do mesmo jeito como lavava há quatro meses atrás. Outro dia comecei a contar os segundos e dá exatamente mais ou menos 20 segundos eu lavando as mãos já sistematizado. Agora, então, quanto tempo vamos ficar nessa situação de aprendizagem? Porque estamos aprendendo-a. Agora, claro, a dimensão ética dessa aprendizagem se faz pelo processo da reflexão. Eu tenho que refletir e fazer uma opção, uma escolha ética. A princípio, instintivamente, eu quero o quê? Eu quero sobreviver. E o capitalismo pode nos levar a uma visão do mais apto, muito animalesca. Eu acabo por burlar toda a dimensão ética do ser ou um outro fenômeno que eu também vejo acontecer de carnavalização do processo. Quer dizer, coisas que são extremamente sérias, são carnavalizadas. Eu coloco a fantasia da seriedade, mas eu continuo com uma praxis desconectada. Então, eu acho... Hoje havia um comentário muito interessante numa dessas discussões que os jornais levantam. Eu sou contra vagabundos ficarem em casa, não sei o quê e tal. E, no mesmo comentário, a pessoa dizia mas eu saio à rua, ninguém está usando máscara, ninguém está tomando cuidado. Então, veja, eu tenho um perfil que ele não consegue se encaixar na praxis. Então, eu crio uma máscara de que eu sou uma pessoa que me importo com o outro, que eu sou uma pessoa que cuido do outro, que eu sou uma pessoa que cuido de mim, mas isso funciona muito mais para o Neiva ver, o Marcos Horácio ver, o Baronto ver, mas eu pego e fico justificando. Ah, mas eu preciso sair, ah, mas eu preciso fazer isso, mas eu preciso trabalhar, etc. Ora bem, por que este pano de fundo todo? Porque a palavra é reflexão. Enquanto meio acadêmico, acho que nós temos uma oportunidade ímpar de possibilitar que esse mundo que está acontecendo, tal qual ele está acontecendo, ou seja, enquanto realidade, e a realidade, como o Baronto e o Marcos Horácio colocaram, não necessariamente se a vizinha, cor de rosa, bonitinha, lindinha, mas de ser refletida naquilo que o Ortega e Gasset vai falar de ensimesmamento, de se facilitar essa reflexão, essa posse dessas ideias, esse pensar esse mundo que está acontecendo, de pensar soluções e de possibilitar escolhas, efetivamente, pessoais, em última instância, elas são sempre pessoais, éticas, naquilo que tipo de landeira eu quero ser. Acho que a grande discussão a se alimentar e que a instituição acadêmica pode fazer isso é construir os caminhos para que cada um de nós, corpo docente, corpo discente, possa dizer que tipo de landeira, que tipo de Marcos Horácio, que tipo de Baronto eu quero ser pós-pandemia. Acho que, efetivamente, o trabalho e ações como esta que estamos vivendo e vivenciando aqui, elas fortalecem essa dinâmica, mas uma dinâmica que deve partir, assim, dos pés do chão, da realidade, de tirar a máscara e, efetivamente, a partir dessa realidade, poder, então, refletir sobre ela. Legal. E, assim, pensando no que vocês três aí têm a trazer de reflexão, como é que vocês enxergam, por exemplo, a gente vinha, desde os anos 90, com a ECO, com a 92, já tinha ali uma discussão muito grande sobre desenvolvimento sustentável, esse é um discurso que está muito ligado, inclusive, com o universo das empresas, das corporações, essa discussão começou muito ecológica, depois ela foi para uma coisa mais voltada aos direitos humanos e ao desenvolvimento social e tal, e ela tem, nos últimos anos, entrado numa questão econômica do tipo desenvolvimento sustentável supõe integração de aspectos de direitos humanos e sociais, de práticas empresariais, de meio ambiente e também gestão econômica. Será que essa crise vai servir para colocar em xeque esses modelos que as próprias empresas vinham construindo? Eu digo isso porque é assim, quando a gente pensa num plano mais pessoal e a ONU diz muito que o desenvolvimento sustentável depende da ação de cada família, de cada comunidade, as empresas tomaram durante muito tempo esse discurso de estamos cuidando dos nossos impactos, estamos cuidando da nossa região. Na verdade, quando a gente vê uma situação de crise instalada como essa, o que a gente vê é as empresas muitas vezes tendo que ser pressionadas pelo Estado ou pelas organizações para daí tomar decisões que ajudem, por exemplo, no momento de crise. E aí, desde fabricação de produtos e tal, até atendimento a algumas comunidades. Vocês acham que esse momento de crise vai servir para até reafirmar as empresas que, de fato, estão à frente nisso? e aí a gente tem as empresas que assumiram compromissos públicos e tal, que tomaram ações voluntárias e vai servir para a população também desenvolver aos poucos um senso crítico em relação ao que o setor privado tem a contribuir nessas agendas? Enfim, aqui é um excesso de boa educação agora, não é? Não vou ficar esperando o outro falar. Eu vou ser breve. eu acredito que, veja, nós temos que pensar numa dimensão primeiro individual, quer dizer, cada um tem que fazer certas escolhas porque as coisas não vêm automaticamente, quer dizer, as coisas não funcionam, você mistura uma situação X com uma realidade Y e, de repente, fica todo mundo bonzinho, aí as empresas todas preocupadas. Precisa-se discutir muito que tipo de mundo desejamos e que realidade desejamos. Há um fenômeno muito curioso dos grandes hipermercados, das grandes redes de supermercado. Elas desalojaram as mercearias, as quitandas, os mercadinhos. Desapareceu porque não tinha competitividade. Mas o que nós estamos percebendo agora? Que elas voltam a fazer esses mercadinhos na versão deles, express, com os produtos mais caros. Por quê? Porque é uma loja pequena. Então, você anula algo e depois você oferece a mesma coisa que você anulou, mascarada de algo para o seu benefício, para o seu bem-estar. Os produtos, você vai no express, são produtos mais caros. e você não reclama de pagar mais caro porque você está no express. Que fecha no horário do outro supermercado, que tem as mesmas, que é um mercadinho, é um antigo mercadinho, antiga mercearia. Ora bem, o cuidado a tomar é efetivamente de que os órgãos públicos, o empresariado, a formação de indivíduos, os indivíduos conversem e discutam efetivamente que tipo de mundo se quer com os cuidados que se devem tomar para que a coisa não seja mascarada, não seja pintada de express, quando, na verdade, você sufocou todo um movimento de microempresários. Acho que isso tem que ser muito pensado. Efetivamente, o que nós queremos fazer com a nossa sociedade. Marcos, Baronto? Baronto. Eu acredito que nós seremos convocados para um aumento da nossa capacidade crítica em relação ao que nós começaremos a ouvir, porque as narrativas sobre o fenômeno são muitas, e as empresas também se apropriam de uma narrativa. Eu tenho assistido, por exemplo, duas propagandas de banco que me chamam muito a atenção. É sempre assim, olha, a situação está difícil, você que é microempresário, você está numa situação muito complicada, nós sabemos que não vai ser fácil, mas nós estamos com você. o banco dizendo isso. Nós estamos do seu lado, nós vamos vencer junto com você. Então, existe uma narrativa dos grandes conglomerados financeiros que apresentam essa ideia de que todos eles, na verdade, estão juntos, quer dizer, que vão colaborar, que vão, de certa forma, ser parceiros da saída dessa crise. E eu sempre vejo isso naquela perspectiva de uma espécie de provocação, de uma disrupção cognitiva. Do mesmo jeito que o presidente disse que era uma gripezinha, esse outro discurso, essa outra narrativa, também quer dizer o seguinte, olha, está difícil, mas a gente vai superar com muita tranquilidade, não se preocupe porque nós estamos do seu lado. Então, eu acho que uma coisa muito importante que será necessário ser feita nesse momento é uma análise crítica dessas narrativas para não deixar a gente mergulhar numa certa inocência em relação ao que nos aguarda ou como nós vamos ter que... Porque, na hora que a coisa bagunça, o primeiro tipo de narrativa que sobe é o do mito. O mito é a primeira alternativa que a gente tem para botar ordem na bagunça. Então, esse mito do grande eu que vai resolver todos os problemas econômicos, do grande eu que vai resolver todos os problemas das angústias, do grande Estado que vai resolver todos os problemas de emprego, que é o que o ministro da Fazenda está indo para o microfone, nós vamos sair melhor do que nós entramos. Todos lançam mão de narrativas ficcionais para carregar para uma esperança que a gente sabe, não por ser realista demais, mas por estar tocando na experiência, que não vai ser como eles estão pintando. Então, agora, nesse momento, nós estamos sendo sobrecarregados por narrativas ficcionais, de mitos, de narrativas sofistas, de persuasão. Eu vou convencer a você de que, do outro lado, existe uma luz no fim do túnel. É muito interessante porque o jornalismo da Globo, de um modo geral, todos, mas eles estão sempre com essa pergunta para os comentaristas. Como é que vai ser? Dá para enxergar um futuro feliz depois de tudo isso? Mas a gente não pode esquecer aquilo que Marx dizia, que mais importante do que a infraestrutura é a superestrutura ideológica. E, nesse momento, ela está funcionando a todo vapor, justamente para manter uma esperança que eu vi, talvez uma coisa que resuma muito isso que estou falando. Não sei quem foi exatamente quem falou, mas virou pipoca de cinema, a ideia de que não é verdade que nós estamos todos sobre o mesmo barco. Nós estamos sob a mesma tempestade, mas existem barcos muito pequenos que vão afundar, e existem iates que estão super bem equipados para passar por essa tempestade como se fosse uma maurolinha. Então, é um pouco por aí. É isso mesmo, Aron. E aí, Guto, pegando o que você falou, a questão da... Como é que fica essa questão das empresas, essa coisa toda, tem um pessoal que está tentando discutir isso que você está perguntando, e está voltando para o período de pós-guerra. Os dois momentos das duas guerras mundiais, que foi o que foi, e a economia depois precisava se reerguer. E aí, o que ficou muito com seus erros e com seus acertos, mas o que ficou evidente depois? Uma atuação do Estado em cima dessas questões todas que você levanta, porque a empresa, a função dela é ser a empresa. a gente cobra dela, claro, o papel social e tudo, mas a gente tem a forma que a gente está discutindo e é o mundo capitalista que a gente vive. Então, o que está em jogo agora para muita gente é assim, que essa coisa do Estado mínimo, que tantos também se propagam ultimamente e tal, ele também não funciona para essa época de crise. É o Estado que precisa atuar em nome de todos e gerenciar as empresas e pessoas e escolas e tudo mais. Tanto que você citou aí, você tem países onde o Estado está chegando e está indo atrás dos hospitais privados, está cobrando das empresas participação. Então, o que está sendo repensado para muita gente é o papel do Estado. porque ele é fundamental até para regulamentação econômica, em nenhum minuto a gente está falando de fim de capitalismo e nada disso. Ele é fundamental para a regulação disso aí, porque se você deixar só com as empresas, elas têm os seus interesses próprios e por questões delas mesmo. É assim que é a forma que a gente está discutindo. E o Estado sofrendo pressão, claro, da comunidade, isso foi o que aconteceu na Europa após a Primeira Guerra Mundial, na Europa após a Segunda Guerra Mundial, isso vale para a América Latina também. Então, assim, um Estado que atue e que não se reduz mais. A ideia é sempre diminuir o Estado. Parece que esse movimento agora vai ter que ser estancado, porque senão o Estado também não consegue se organizar enquanto Estado. Ele sabe que não consegue resolver sozinho os problemas, as empresas também não. Então, assim, nem estou falando de cooperação público-privada, não é nem nesse sentido, não. É no sentido de ser de uma coisa mais efetiva mesmo. Então, como é que fica agora as questões ecológicas, todas as questões que você levantou dos direitos e tal? Assim, vai ter que ser regulamentado dessa maneira. Não dá só para as empresas tomarem conta disso e não dá só para os Estados tomarem conta disso, porque eles não têm condição também. Está todo mundo sendo quebrado disso, inclusive o Estado. Então, o que se propõe agora, assim, esse redimensionamento das coisas implica, precisa de lei, precisa de incentivo, precisa de gente que chegue e coloque as coisas, e que os Estados já estão se movimentando nisso. Você viu, os Estados Unidos, que é o país que gosta muito de dizer o quanto lá tudo é livre, tudo é livre, é um país onde o Estado é mais forte no mundo. O Estado está todo momento regulamentando a economia. Agora, você viu o rolo lá, as coisas que eles compraram, todas as coisas que vieram da China, não deixou ir para outros países, isso é uma atuação de Estado. não é uma atuação das empresas só. Então, o que parece que o que ressurge no meio dessa discussão é o papel do Estado no meio disso, porque no caso do Brasil a gente está questionando o papel do Estado hoje, até na questão da pandemia. Então, assim, os Estados também estão sendo culpabilizados por uma série de situações que estão acontecendo aí. E eu acho que canaliza, esse momento que a gente está vivendo canaliza uma série de desconfortos, de inseguranças, de medo, que resultam nessas discussões. Aí eu volto ao baroto, a gente não sai melhor, a gente talvez não saia melhor, mas as discussões que vão sair daqui que vão ser interessantes. Sabe? Em que sentido? Porque aí pode manter a nossa esperança. Mesmo que a gente não mude um mês depois da pandemia, que o mundo seja igual, mas, assim, essa discussão, por exemplo, que você coloca, fica já na boca, a gente já está falando dela aqui. Então, isso já está, com a gente, já está com os alunos, já está, o estágio já está falando. Coisa que ficava picada. Isso, para mim, já é uma esperança. Mesmo que não se resolva agora, em história, as coisas se estendem, eu não sei se vai ser para os netos, mas essa coisa já se colocou. Então, você imagina a produção, a partir de agora, em cima do que você levantou, de música, de literatura, dos religiosos britânicos, dos professores, dos ecologistas cobrando isso. e aí, assim, eu acho que está num momento interessante nesse sentido, no sentido do pensamento sobre isso e na cobrança. Eu acho que vai todo mundo ser cobrado agora, empresariado, Estado e a nossa postura, porque tem muita gente falando que agora é que descobriu que pode viver com menos. Como é que fica isso para o capitalismo? Se a gente vive com menos, muita gente quebra. como é que nós vamos negociar essa história? É que formato que vai sair? É um mundo interessante que há por vir. Não estou falando que é interessante. Quando eu falo interessante, eu não estou dizendo que é bom. É um mundo interessante que vai acontecer aí. A gente não sabe o que é. Muito importante a gente pensar sobre essas coisas. E o chat está desdobrando esses atentos de uma maneira incrível. Vou ler algumas coisas que eles mandaram e em seguida a gente vai para a próxima pergunta. O Vitor Dantas disse, melhores professores. Foi por isso que os alunos da organização sugeriram e puxaram esses três para essa live. Que junção! A Nini Dias, colaborando um pouco com o que o Landeira disse, falou de um movimento que criaram para apoiar as microempresas, que foi o Prefiro Pequeno, mas que ela percebe que esse movimento não tem espaço como os grandes anunciantes ali salvando o seu peixe e que não foi suficiente para evitar o início da falência desses pequenos e médios comerciantes, empreendedores. A Marina Chaves disse que o papel dos estudantes pode ser multiplicar a informação e orientar as pessoas que estão ao redor. E pegando o gancho da fala da Marina, eu queria lançar uma pergunta aqui para o Barão. Se na opinião de vocês, e a opinião mesmo, os estudantes de comunicação, se nós não temos também o papel, porque a gente aprende na universidade a entender sobre fake news, separar o que é informação e o que não veio para construir e que tem mecanismos para isso, ferramentas, metodologias, como a Marina Chaves cita aqui, a prática da análise do discurso. E aí ela diz que essa prática tem que ser um exercício de toda a sociedade e não apenas de nós estudantes de comunicação. Baruto, fala um pouco sobre isso. Você concorda com a Marina? Sim, claro. A gente ainda vive uma situação em que a gente ainda não aprendeu a lidar com o conceito de informação e de formação. Vamos imaginar, muitos de nós que temos um pouco mais de idade, a gente viveu num mundo em que o acesso à informação não era tão fácil como é hoje. Mas, por exemplo, em relação à questão da formação, por mais que eu leia inúmeros artigos sobre COVID-19, eu possa ler muita coisa, eu jamais poderei entrar numa UTI para dizer aos enfermeiros ou quem está cuidando doente qual é o protocolo para lidar com eles. Por quê? Eu posso ter acesso aos artigos de COVID-19, mas eu nunca terei autoridade para entrar numa UTI e dizer o que tem que ser feito. Porque ali exige uma formação específica para lidar com aquela informação que eu estou recebendo. Então, eu acho que, pelo menos, se isso, no final de tudo, ficar claro para todo mundo, ou seja, que a gente precisa, na hora que o problema é de saúde, dar ouvido ao médico, na hora que o problema é de informação, dar ouvido ao comunicólogo, ao jornalista, na hora que o problema é... Entendeu? A gente vai precisar recredenciar a ciência. porque também ela mesma está sendo desafiada. Nós vivíamos num mundo em que a ciência se apresentava como a que podia dar solução para tudo, mesmo convivendo com situações como até hoje não tem vacina para HIV, até hoje a gente não conseguiu tirar o sarampo, até hoje a gente não conseguiu eliminar. quer dizer, de alguma forma a gente lidava com uma fragilidade da possibilidade do alcance da ciência resolver os problemas, mas nunca ela apareceu diante de nós com tanta fragilidade como agora. Os médicos se comportam como deveriam se comportar, com a sinceridade da própria profissão, dizendo, olha, eu não consigo... o vírus é novo, então eu não consigo lhe dizer se vai pegar de novo ou não vai, eu não consigo dizer se essa vacina daqui a um ano vai funcionar. Então, nós estamos, do ponto de vista da ciência, nós estamos refazendo o estatuto da ciência, tanto do ponto de vista de como ela está no mundo, qual é a posição dela no mundo, como uma autoconsciência científica. os cientistas estão revendo agora os seus protocolos de anúncio das suas descobertas, porque pode colocar em risco muita coisa. Então, transferindo isso para a questão da pergunta, eu acho que a coisa mais importante a ser feita nesse momento em que tudo parece muito confuso é dar voz a quem pode, minimamente, com a autoridade chancela dizer algo sobre. Então, eu acho que no campo da informação, quem... Acho que travou, não é? Do Baronto? Sim, algo que parece. Eu cheguei a achar que fosse eu, mas não, foi ele. Eu achei que fosse eu. No primeiro momento, não ficou parado, estático. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa que eu acho que conversa legal com o Baronto, que é a importância da eficiência não tomada numa perspectiva simplista, que é um discurso, o discurso pragmático é um discurso do pragmatismo, é um discurso do capitalismo, que vê como algo natural que os mais eficientes se sobressaiam. e a eficiência exige uma reflexão, ela exige ser pensada, porque ela exige critérios, quer dizer, eu quero ser eficiente em relação a quê? Quando o Baronto faz essa distinção entre formação e informação, e nós formamos para quê? Para que haja pessoas eficientes, credenciadas, com autoridade na sua área. e quando nós temos assistido hoje uma certa visão de que as mídias podem formar, você pode formar em mídias sociais, você se forma no Facebook, você se forma no WhatsApp, você se forma... Não, você não se forma e você, nesses casos, muitas vezes, você se deforma, porque você tem uma deformação da realidade. acho que nós temos um momento muito bacana para reflexão de o que nós consideramos eficiente no domínio da pessoa que está sendo formada. Essa visão realista, quer dizer, o médico que diz não sei, ele não significa que ele não é eficiente, que não está formado. Ao contrário, ele se mostra muito mais próximo da realidade, mas ele está indo atrás dessa formação, como um contínuo. eu acho que é a chave de nós pensarmos o que é eficiência e o que é eficácia diante dessa construção aí da formação profissional, mesmo do crivo da informação, do que é fake news, ou seja, como é que a fake news tão facilmente se espalha, como ela tão facilmente ela é saborosa de ser consumida. Então, eu acho que a criação de filtros que efetivamente possam, principalmente num domínio individual, fazer a diferença na construção do social. Baronta, eu tomei, eu me atrevi a tomar a palavra porque você, de repente, nos abandonou. Bem-vindo de volta, Baronta. A turma lá sentiu sua falta, estava preocupada. Baronta está de volta, pessoal. Você quer concluir? a palavra, Baronta? Na verdade, nem sei onde eu parei, mas não se preocupe, foi para dar um espirro e dar uma tossida. Está ótimo. E o Landeira chama atenção também para uma coisa que é extremamente importante, que é essa reflexão e esse entendimento dessas questões que a gente está falando aqui desde o começo do chat. Bom, tem uma pergunta que aí é mais pessoal mesmo, é uma opinião. O João está fazendo desde a outra live e acho que é importante. Todos os alunos trabalham com comunicação. Então, tem aluno de cinema, tem aluno de rádio e TV, tem aluno de relações públicas que agora está louco, trabalhando com gestão de crise, publicitário, tendo que fazer propaganda sem poder filmar na rua. Mas a pergunta que tem... E aí, Baronta, você que é um fã da boa música, um fã de bons filmes, a pergunta do João é o seguinte, quando é que o cinema vai voltar? Quando é que a gente vai poder ouvir música ao vivo de novo? Quando a sociedade volta para o seu normal ou para o novo normal? Mas estamos sentindo falta dessas coisas como cidadãos, como membros dessa sociedade. O que eu posso dizer é aquilo que eu li. O que eu li de gente que parece minimamente fidedigno nas suas informações é que a última coisa que vai voltar ao normal são as aglomerações. Então, digamos que no processo de volta, o cinema, o teatro, o jogo de futebol, será a última coisa. antes disso, a gente vai, pelo que eu entendi, vai sendo soltado aos poucos para ver como é que o vírus reage à contaminação e em qualquer momento pode recuar para de novo achatar a curva, depois solta um pouquinho, achata novamente. Então, para a gente voltar ao cinema, à convivência desses espaços em que juntam-se pessoas, vai demorar. Mesmo a escola vai ter que ser repensado, o número de alunos em sala, a forma como vão estar acondicionados, enfim, não parece ser uma coisa fácil, não parece ser uma coisa fácil e não se tem uma perspectiva, porque, vejam, qual é o grande problema do Brasil atualmente? Aquele que é praticamente o que todos unanimemente dizem, direita e esquerda. nós não temos testagem, então a gente não sabe nem se nós estamos no pico ou se ainda estamos caminhando para lá. Então, é tudo muito uma suposição e a gente só vai saber acompanhando a curva, então nós estamos esperando o pior para poder acontecer o melhor. Então, como a gente não testa, não tem como dizer, não tem como falar ou prever tempos para isso, não há como. é o menos das informações que eu tenho. Posso pegar o gancho? Claro. Eu gostei, Nê, do que você falou, voltar ao normal, ou ao novo normal. Vai ser o novo normal. E aí, João, é isso, é o novo normal e assim, vamos ver. Agora, sabe o que é importante nessa época? A gente vê o quanto isso tudo para a gente é fundamental, o contato com as pessoas, o jogo de futebol, o cinema, como a gente não vive sem isso. E o quanto que depois, aí voltando até o que o Guto tinha perguntado lá atrás, sobre a questão dos direitos, essa coisa toda, o quanto isso entra na pauta de novo de cobrar que isso existe, que existe cinema, que existe arte, que existe uma série de questões que são importantes, assim como o João, está todo mundo querendo voltar. Mas aí, a questão é a gente perguntar, como que vai ser o novo normal? Porque muita gente está dizendo que a gente vai conviver com esse vírus aí dois anos. Então, assim, o que vai sair dessa história? E aí, a gente vê também o quanto sozinho, eu estou entendendo a angústia do João, o que está acontecendo, o quanto está estourando as ansiedades de todo mundo, o quanto o psiquiatra está tendo trabalho com todo mundo, e justo, porque ninguém, o ser humano não é para ficar aqui tancado. Então, e aí está, é isso, é o novo normal, é uma nova vida, um jeito diferente. Vamos ver. Então, Marquinhos, mas eu acho que de alguma maneira o novo normal é o que nós estamos vivendo agora, sabe? Quer dizer, nós estamos vivendo agora o novo normal, sabe? O novo normal não é uma coisa que a gente vai viver depois, nós estamos vivendo agora, senão a transformação não acontece, senão tudo isso que temos falado da importância da reflexão, de não sei o quê, sabe? Este é o novo normal, ele vai sofrer alterações porque todo normal sofre alterações, em algum momento não será mais necessário este isolamento, mas o novo normal tem que ser construído agora, não posso esperar para, sabe, você está entendendo? Quer dizer, não posso esperar, não, nós vamos fazer o novo normal depois, aí vai ser, não, está sendo, já é, sabe? O novo normal já é, é isso que é, é nesse momento que a gente põe o pé no chão, aí amarrando com a minha fala inicial, que a gente põe o pé no chão, a gente tira a fantasia, né, e vê que a realidade ela é bonita e que a gente consegue construir a partir dela, mas é agora, é agora que é o novo normal, meu caro João, não o conheço, mas, nesse novo normal, nós temos que reinventar também o cinema, e a gente está conseguindo estar numa live juntos aqui nesse novo normal, discutindo coisas, falando coisas, né, como se estivesse ao vivo, né, isso já é o novo normal, concordo. Sim, sim. O João comentou aqui que sim, é o momento de entender o mercado do audiovisual, como vai se comportar, velocidade de produção, como vai se exibir. João, acho que é isso mesmo, e mais do que isso, a gente está sendo convocado para criar, como o Landeira disse, o Marcos Horá, para criar esse novo normal, dadas as limitações que não são escolhas nossas, pensando em toda essa área da comunicação. Ontem houve uma propaganda na televisão feita só com imagem de banco e uma outra logo em seguida feita só com imagem das pessoas em casa, como a gente está fazendo aqui. E já é mesmo um novo normal que a gente precisa construir. A Mariana faz uma... A gente está num super papo, faltam só dez, oito minutos para a gente terminar a live. A Mariana fala sobre a necessidade de... Quando tivermos a necessidade, a necessidade não, quando pudermos retornar, se a gente vai ser receoso com o retorno do vírus, ou se a gente já vai estar tão desesperado por um convívio social e esquecer o que vivemos. A professora Thais perguntando, professora... Não, aluna Thais, o que é o novo normal? E que essa... A Ana falando que essa é uma questão delicada, senão a gente corre o risco de pensar que a vida antes da quarentena era uma e que vai existir uma vida depois da quarentena, algo muito diferente. como se agora não fosse vida, né? E como se agora não fosse vida, exatamente. Marcos Horácio, Landeira, Baronto, Guto, uma mensagem final para os nossos alunos? Começa. Então, eu acredito que a vida é a grande vocação humana, a vida, ela é, em todas as culturas, ela é o centro de... que faz uma sociedade, a defesa da vida é que faz a sociedade progredir. Então, as palavras de que nós temos agora a oportunidade de sermos biocentristas, de centrarmos-nos no valor da vida, passando pela reflexão, passando pelo... por ver a realidade tal como ela é e por encarar que esse novo normal está sendo construído hoje, que não vai ser construído depois, que estamos fazendo agora, é, em si mesmo, se nós pararmos para pensar, uma grande mensagem de esperança, porque significa que eu agora já posso estar fazendo a diferença em relação a esse mundo, a essa sociedade biocêntrica que eu desejo construir. Então, eu acho que nós, apesar de um certo tempero aparentemente pessimista, eu acho que nós conseguimos construir uma mensagem que ela é, na sua raiz, radicalmente esperançosa. E eu fico muito feliz de, enfim, de rever pessoas queridas, de um tema tão complexo e ao mesmo tempo agradável de ser conversado. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço, Luiz. Você é sempre bem-vindo para essas conversas e para estar conosco debatendo essas coisas. Marcos Horácio? Vamos lá. Olha, gente, eu acho que assim, também feliz de estar aqui com todo mundo. quando a gente podia fazer mais isso, vai ser muito bom a gente se ver, rever, conversa, isso é muito legal. Muito obrigado pelo convite de vocês. E assim, eu acho que também, apesar do tom da conversa, eu acho que essas mudanças elas acontecem, quando a gente pensa assim, o mundo pós-segunda guerra mundial foi outro, o mundo depois do muro de Berlim foi outro, depois do atentado ao 11 de setembro, mudou a maneira de viajar, mudou a maneira de tudo. Eu acho que assim, essas coisas elas vão entrar no nosso cotidiano de uma maneira que depois se torna até natural. E eu acho que a gente está aprendendo a perceber que quando também a gente se recolhe, a gente tem que conviver com a gente, que a gente dá conta de conviver com a gente, isso é importante. É importante a gente perceber que quando a gente se recolhe, a natureza revive, então não precisa ser de grandes teorias, grandes coisas megalômanas, para fazer a natureza reviver, a gente está aprendendo novas maneiras de trabalho, novas maneiras de exercer o trabalho, essa coisa de casa, essa coisa de usar a tecnologia para isso, porque a gente sempre também está fazendo crítica à tecnologia e tudo mais, quer dizer, olha a porta aqui, uma série de portas que estão se abrindo que me deixam o meu coração feliz nesse sentido, mesmo que a gente viva com recessão, uma série de coisas, mas tem uma coisa assim, mas vale a pena passar, porque tem várias portas que estão se abrindo, até saber que a gente pode consumir menos, pode consumir menos e de repente conviver mais com quem a gente gosta, porque agora a gente está sentindo falta disso, então tem uma série de coisas que estão se abrindo as portas, até para a criatividade de cada um aprender agora o que é, conseguir fazer uma propaganda sem poder filmar na rua, eu acho que é um momento muito interessante nisso, apesar do tom, como diz o Landeram, que parece pessimista, mas tem 300 portas abertas que fazem com que, mesmo quando a coisa esteja mais ou menos, não esteja no ideal, a gente consiga viver e vale a pena, e vai valer a pena, só por causa dessas portas novas que já se abriram, isso é muito bom. Obrigado, Márcio Horácio, é um prazer também te rever, já que nós não temos mais o cafezinho na sala dos professores. Pois é, muito bom, Neila, obrigado. Barão, obrigado a você. Sua mensagem, Barão. Eu também quero agradecer, para mim foi uma alegria quando me chamaram, para mim está sendo uma experiência muito interessante poder rever gente que há muito tempo não revia, e olha, eu estava pensando aqui, acho que a minha mensagem, ela quer ser um contraponto de uma mensagem que saiu ontem que dizia o seguinte, e daí eu lamento, o que é que eu faço o quê? Vocês sabem de quem foi essa frase, não é? Quando soube que morreram, nós passamos o número dos mortos da China, a resposta foi essa, e daí, lamento, o que é que eu faço o quê? Então eu quero dizer para todas as pessoas que perderam amigos, que perderam já parentes, e que estão sentindo essa dor, por perder para um inimigo que a gente está tentando se debater contra ele, que recebam agora, nesse momento, o nosso abraço solidário, porque há sim muito o que fazer, para quem perdeu, e para essa luta, e a responsabilidade de cada um de nós. Então eu quero primeiro abraçar aqui virtualmente todos aqueles que sentiram a perda de alguém, e dizer que a vida, para aqui, para nós, evidentemente, ela continua, a batalha contra o vírus vai continuar, confiemos na ciência, e acertemos o passo, porque logo, logo, ou logo, logo, ou logo, quando for possível, não é, nós estaremos novamente em novas condições, reunidos para tocar para frente essa humanidade que a gente tanto deseja e quer, sonha, não é, então é isso, eu quero abraçar os que foram feridos por essa mensagem. Obrigado, Baroto, estamos abraçados. Obrigado. Escuta o nosso coordenador, uma mensagem final para os alunos. Ah, não, depois do que eles falaram, não tem nada a dizer, não. Eu e tu estamos aqui, né, mas só agradecer a participação de todo mundo, agradecer a disponibilidade dos professores aí para participar, todos os nossos convidados, que enriqueceram a programação, dar os parabéns para os alunos de relações públicas aí que estão com o Neiva, pela discussão do tema, pela seriedade com que eles conduziram a coisa desde o começo, aquele contratempo do primeiro dia não invalida esse trabalho, é muito importante ressaltar isso, não desanime, foi muito legal, é uma experiência nova, é um teste novo, tudo está sendo muito novo nesse momento, inclusive as plataformas que a gente usa para manter a regularidade, né, e eu acho que uma das coisas que os professores trouxeram muito hoje aqui na conversa foi a gente está trazendo questionamentos, críticas no chat, os alunos, os professores de todo mundo, mas a gente precisa olhar para frente e entender que isso é uma etapa a ser atravessada e que a gente atravessa ela muito melhor quando a gente troca ideias, quando a gente confia que a ciência, que o conhecimento, que o interesse de conhecer, que a paixão por conhecer são o que deixam a nossa cabeça funcionando, rodando na normalidade, né, e felizmente o nosso setor é um setor em que a gente conseguiu, né, manter a nossa cabeça ali processando e acelerando e imaginando e refletindo e tal, então eu acho que eventos como esse são importantes por conta disso também, eu acho que não só para quem participa assistindo, mas quem debate também, acaba saindo mais energizado dessa discussão e só para ressaltar que segunda-feira, né, Neiva, vai ser refeito, na verdade, vai ser refeita a programação do primeiro dia de lives, a gente vai ter a discussão sobre consumo de cultura e entretenimento no audiovisual, a questão da nossa segunda palestra também com o pessoal do Google, então tudo isso vai ser reorganizado na segunda que vem, repassem o recado aí para quem está nos grupos de WhatsApp e sala de vocês, de novo, super obrigado para os nossos convidados e vamos tocar a nossa vida e continuar conectado. Bom, pessoal, queria também fazer meu agradecimento primeiro aos alunos que toparam essa iniciativa, Baronto, Landeira, Marcos Horácio, Guto, eu me senti muito confortável nessa conversa de hoje porque estava lá diante de uma disciplina chamada estágio supervisionado e a gente já tinha programado um semestre inteiro de atividades junto com os outros laboratórios e, de repente, no dia 13 de março, migrou para o online, não foi uma escolha nossa e nem de, né, uma conjuntura da pandemia e toda a sociedade teve que se adaptar e segunda-feira a aula que a gente começou a debater e eu falei para os alunos como que a gente faria e essa turma em especial falou, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer outra coisa e acho que o papel de discutir, e aí foi vocês, professores, que deram essa sugestão de discutir temas da comunicação, mas que tem impacto em toda a sociedade, ele foi cumprido e eu queria agradecer também a cada um de vocês, professores, que também tiveram que se reinventar e também tiveram que construir esse novo normal de um dia para o outro e isso foi emocionante, assim, fazer parte disso e os alunos que toparam desde o primeiro dia também que a gente continuasse conversando e se preparando para esse momento tão importante na história. E, por fim, eu queria falar do erro do primeiro dia, alguns alunos falaram bastante sobre isso e acho que depois desses três está muito claro que a gente está aprendendo a lidar com essas situações, que ninguém tem fórmula pronta e que uma das características que a gente tem também, uma das competências que a gente tem que desenvolver é essa tolerância com o outro, com nós mesmos e eu fiquei arrasado no primeiro dia, eu confesso, porque não funcionou nenhuma das duas lives, mas depois uma conversa com o Guto dessa tolerância com nós mesmos e só erra quem tem coragem de fazer. Então, obrigado também pela coragem de estar conosco nessas primeiras jornadas digitais, o papo foi ótimo, vocês podem ver pelos comentários do chat como os alunos também estão felizes por estar com vocês quatro, juntos, nesse momento. vamos fazer mais depois e obrigado pela confiança nesse trabalho que teve como protagonista dos alunos. Valeu, gente! até a próxima! Tchau, gente! Obrigado! Quero mais!